Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder mais uma pergunta que veio aqui pelo Facebook, é uma pergunta interessante, que toca num ponto super importante, que é filhotes com cães adultos, essa introdução e como que a gente tem que fazer isso pra evitar problemas lá na frente, tá? Então eu vou ler a pergunta que veio aqui pra vocês. A pergunta foi do Alessandro, Alessandro disse o seguinte, Boa tarde, minha família é composta por eu, Alessandro, minha esposa Patrícia e nossa filha Melissa de 6 anos, onde temos uma fêmea da raça coca de 9 anos, é a Mel, que convive conosco dentro do nosso lar como membro da família. Cachorro muito dócil, meiga que nunca nos gerou qualquer problema, maravilha. Porém, pelo fato da área da minha casa ser grande, resolvi adquirir um cão de guarda, um filhote de pastor lemão macho de 3 meses, pra tomar conta da área externa. Faz um mês que estamos com filhote de pastor em nosso lar e a sua recepção pela nossa cachorra Mel foi tranquila e sem conflitos entre eles. Porém, o que me preocupa nas últimas duas semanas é as brincadeiras do filhote de morder a Mel. O pastor já apresenta o mesmo tamanho da Mel e consequentemente mais forte que ela, e às vezes quando deixa os dois interagirem em brincadeiras, vejo que só ele tá querendo brincar de morder e a Mel fica retraída e mostrando os dentes. Porém, ele não para de querer brincar de mordidas e em certos momentos tem medo da mordida machucar a Mel, e meu pensamento pior, como será que vai ser quando ele tiver maior e querer brincar com a Mel assim? Segue um vídeo do interação dos primeiros 15 dias de convivência e outro dessa semana, onde as brincadeiras estão mais fortes por parte dele. Desde já agradeço, obrigado. Alessandro tinha mandado aqui os dois videozinhos, esse, eu não sei se dá pra gente ver, aqui é o vídeo logo de quando ele chegou. Essa é a cachorra de 9 anos, esse é o filhote, tá? E aqui é o vídeo mais recente, tá? Então assim, eu sei bem como esse tipo de situação acontece, né? Então dá pra vocês verem. Uma coisa que é legal pra gente ver, por exemplo, num vídeo, né? A brincadeira de mordida. Eu gosto sempre de deixar isso claro pras pessoas, né? Isso acontece numa fase quando se conhece uns jovens, e isso aqui nada mais é do que um ensaio pra possíveis disputas futuras, tá? Muita gente não entende isso, eu acho que eu tô exagerando quando eu falo esse tipo de coisa, mas cães adultos e mais velhos não fazem isso. Por quê? Porque isso é só uma fase da vida deles, tá? Então, o que que eu... o meu conselho aqui pra você, tá, Alessandro? O que que eu acho que é importante você considerar? Primeiro, eu não sei se você fez uma análise muito racional em relação à escolha desse pastor alemão, pensando que você tem uma casa com área maior e você queria um cachorro pra guarda. Primeiro, nem todos os cães têm esse perfil, tá? Nem todos... não é porque ele é um pastor alemão que ele necessariamente vai ter um perfil pra guarda. Segundo, criar um cachorro porque, assim, eu acho que você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de escolha, porque mesmo um cão que tenha perfil e possa eventualmente ser treinado para guarda, também precisa de uma vida normal. Uma vida onde você vai ter uma rotina normal, o cachorro vai fazer parte da sua família, o cachorro vai caminhar, o cachorro vai ser exposto a situações sociais diferentes. Então, eu não sei se você pensou em relação a tudo isso, mas agora o cachorro tá aí, tá mais do que na hora de pensar, tá? Esse tipo de interação é o tipo da coisa que pode dar errado e pode dar errado muito rápido. Eu escrevi já extensamente sobre isso no meu site, no blog, no site da Educação Canina, no meu site do Endog, porque que eu não gosto de permitir esse tipo de interação com filhotes e cães mais velhos, tá? Esse é um ensaio que lá na frente vai ser uma disputa, e a sua cachorra mais velha vai sair perdendo e vai sair perdendo rápido, tá? Ah, eu não quero que o seu pastor alemão tenha o hábito de interagir dessa forma com o seu cão mais velho ou com nenhum outro cachorro. Lembre, esse cachorro vai fazer parte da sua família. Você tem uma criança pequena em casa, você tem uma família, você vai precisar caminhar com esse cachorro todos os dias, ok? Primeiro, a ideia do seu cão ser de guarda... Eu tô levando isso em consideração porque eu acho isso um assunto sério, e eu acho que as pessoas acabam não pensando muito bem nas possíveis consequências. Primeiro, ele pode não ter um perfil pra um cão de guarda. Segundo, se ele tiver o perfil, quem vai treinar esse cão para guarda? Os cachorros não fazem guarda simplesmente porque eles estão lá fora, tá? Tem vários cachorros que não têm esse perfil, e tem vários cachorros que não sabem o que fazer se existir uma possível ameaça. Alguns cachorros vão sair correndo, outros vão talvez ir pra cima da possível ameaça e podem se machucar de verdade, e esses cachorros são de sua responsabilidade. Se você quer que ele fique lá fora, ele faça esse papel, você precisa treinar ele pra isso. Então você vai ter que provavelmente chamar um treinador específico para esse tipo de trabalho. E esse treinador vai possivelmente te explicar que esse cachorro também precisa ser trabalhado na esfera familiar porque ele vive na sua casa. Senão, daqui a muito pouco tempo, você vai ter duas casas. Você vai ter uma área onde só vai existir o seu pastor alemão, e você vai ter uma área onde só vai existir a sua outra cachorra mais velha, tá? Esse tipo de interação tem que acabar ontem, na minha opinião. O que o seu cachorro pastor alemão precisa aprender é como conviver com outro cachorro. O famoso conceito de existir. Talvez você esteja numa situação onde muita gente cai muitas vezes, que é você ter uma cachorra de 9 anos que nunca te deu problema nenhum. Foi uma cachorra maravilhosa a vida inteira. E eu sei qual é que é essa sensação. A gente acaba partindo do princípio que todos os outros cães vão ser tão fáceis assim, e quando você pega um segundo ou um terceiro cachorro, você descobre que isso não é real, você teve uma pérola, e agora você tem o cachorro mais próximo do comum, que é o cachorro que precisa ser trabalhado, tá? Perguntas. Como é que tá sendo a rotina desse filhote? O que você já fez com ele no sentido de aprendizado? Então não parta do princípio que porque você não teve que fazer muito trabalho com a sua cachorra de 9 anos, e com esse pastor você vai ter que fazer igual e não vai, tá? Pastor alemão é um cachorro com bastante gás, tem muita energia, é um cachorro feito pra morder. Se você não trabalhar bem ele amanhã, você não vai conseguir lidar com ele. Ele vai crescer muito rápido, com 6 meses esse cachorro vai ter a capacidade de te arrastar na rua, tá? Então tá mais do que na hora de você começar um treinamento. Vou ser bem franca com você. O melhor conselho pra você é chame um profissional, e trabalhe presencialmente com esse cachorro. Alguém que vá na sua casa e comece a treinar esse cachorro ontem. Você vai ter que ter uma área reservada pra ele na sua casa. Não sei se você já construiu, mas você vai ter que possivelmente construir um canil pra ele. Não espere criar esse cachorro solto o resto da vida, você vai ter problemas graves se você fizer isso, tá? Você vai ter que separar a sua dinâmica de... A interação dos seus dois cachorros não tem que acontecer desse jeito. Ela tem que acontecer com seu filhote na guia, sua cachorra na guia, cada um sentado do seu lado aprendendo a existir. Eu não quero, de novo, eu não quero que essa área externa da sua casa, tá? Seja uma área de isolamento, onde nem você e sua família possam estar com a cachorra mais velha. E esse cachorro, porque esse cachorro vai fazer dessa área externa o território dele, a coisa vai ficar bem complicada lá na frente, tá? Eu falo isso porque eu já atendi famílias com pastores que são criados do lado de... Independente de ser pastor, não tem a ver com a raça, tá? Mas com cães que são criados do lado de fora da casa. E quando você não insere esse cachorro no contexto familiar, independente da função dele, se ele vai ser um cachorro de guarda ou não, ele tem que aprender a conviver bem com a família de vocês. Esse hábito que ele tá fazendo, essa coisa de morder a sua outra cachorra, ele vai fazer com outras pessoas, tá? Ele vai fazer com vocês, vai fazer eventualmente com sua filha, com sua mulher, com a visita que chegar na sua casa. Esse é um cachorro que vai intimidar as pessoas muito rápido, porque ele vai ser muito grande. E se ele não souber o que fazer, você vai ter uma bomba relógio na sua mão, tá? Eu não sei se você pensou em tudo isso e pode até parecer que eu tô dando um conselho super pessimista aqui pra você e não é. Eu sou bem realista em relação a isso. Esse é o meu trabalho, eu faço todo dia, eu atendo pessoas o tempo inteiro e muitas vezes a gente entra pra apagar incêndio. E eu não quero que a sua situação se torne um incêndio. Talvez você tenha tomado uma decisão meio ingênua de pegar esse cachorro partindo do princípio que seria um elemento de segurança pra sua casa. Pode até ser. Mas, isso não vai acontecer naturalmente, seu cachorro não vai se transformar nesse cachorro que vai saber proteger sua casa e ao mesmo tempo vai ser super dócil com você, sem você ter que fazer nada. Não. Isso envolve treinamento, isso envolve uma dedicação muito, muito, assim, uma dedicação de verdade, muito forte. Principalmente nos primeiros seis, sete meses da vida desse cachorro, tá? Ele já tá com três meses, ele já tá numa fase excelente pra começar a aprender. O que eu faria no seu lugar, objetivamente falando, separe esses dois cachorros, tá? Só tenha eles dois no mesmo ambiente quando cada um dos dois estiver na guia. Eu quero um cachorro tolerante, paciente, que saiba esperar, que saiba observar e não seja invasivo com ninguém. Nem criança, nem com seu outro cachorro, nem com sua mulher, nem com nenhuma visita. Chame o profissional pra trabalhar com ele amanhã, tá? Tô falando super sério, comece cedo, não deixe o tempo passar, porque você pode, você vai ter um, talvez um choque de realidade pra entender exatamente o que tem na sua mão. Você tem um cachorro forte que vai precisar de alguém, de alguém presente, forte, pra dizer o que ele tem que fazer ao longo da vida, tá? E esse cachorro vai precisar de uma rotina. Do mesmo jeito que a sua cachorra provavelmente tem, eu não sei se ela tem, mas mesmo que ela seja essa pérola de exceção, cachorro grande, ou qualquer cachorro, precisa de uma rotina. Você vai precisar sair com esse cachorro todo dia, você vai precisar lidar com as distrações do seu bairro, você vai precisar expor esse cachorro em situações diferentes. E esse cachorro e cães de guarda tem que aprender com muita clareza a diferença entre o que é uma ameaça e o que é uma situação social. É isso que faz, eu não treino cães de guarda, tá? Mas é isso que faz um cachorro de guarda se destacar. É a habilidade que ele tem de ser um cão de família, de viver bem com pessoas, de estar bem em situações sociais e ao mesmo tempo saber identificar o que é uma ameaça, tá? Um cachorro que vê tudo como ameaça não é um cão de guarda, é um cachorro com problema. E é um cachorro que ninguém quer, e é um cachorro que amanhã vai pagar o preço, tá? Então, preste bastante atenção nisso. Eu fiz questão de fazer esse vídeo porque eu sei que muita gente cai nessa armadilha. E quando eu falo de armadilha é, tudo deu certo, eu tive um cachorro durante nove anos, tudo foi maravilhoso. Ah, minha casa é grande, vou pegar um outro cachorro e vou ter, vou colocar lá fora. Não é tão simples assim, não é. Eu sei que tem muita gente que faz isso, mas isso não significa que o cachorro tenha o melhor resultado, não tem. Muitos desses cachorros passam boa parte da vida isolados. E eu não quero isso pra ele, e não quero isso pra você, e eu não quero que você perca a oportunidade. Porque pastolemão são cães maravilhosos, eles podem ser excelentes cães de família, mas eles com certeza precisam de líderes muito fortes, pessoas muito aptas a lidar com eles. E o tempo vai passar bem rápido pra você, tá? Como eu falei, daqui a três meses esse cachorro vai estar muito grande. E você tem criança em casa, você tem um cachorro pequeno em casa, a última coisa que eu quero ver é um acidente aí, tá? Então não espere, eu não sei se você tá aqui em São Paulo ou não, chame ajuda profissional, tá? Você vai ter que investir aí pra trabalhar com esse cachorro, pra você ter o cachorro que você realmente quer. Não vai sair da noite pro dia, não vai ser simples, assim, você vai ter que pôr um investimento considerável aí. Eu tô realmente chamando a atenção sua e de todo mundo que cai nessa situação, porque parece ser fácil, parece ser tudo muito simples, mas não é. É mais um investimento do nosso tempo, da nossa energia, da nossa vontade de dar certo do que qualquer outra coisa, tá bom? Então, não é um puxão de orelha, é uma atenção, de verdade, porque esses casos se repetem o tempo inteiro e eu sei onde é que eles param. Então preste bastante atenção, chame ajuda profissional, tá? Se você precisar de ajuda, entre em contato comigo, vai ser um prazer poder te ajudar, mas leve a sério o que eu falei por aqui, tá? De verdade, de coração. Mas é isso, gente, se vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários desse vídeo, como sempre, vai ser um prazer responder pra todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau.